E lá vamos nós E aí gurizada, qual é a boa? Tudo certinho? Tudo beleza? Estamos aqui ao Bordex Max Domingão, indo trabalhar Olha aí 29.1 Tá econômica a motoquinha Coloquei o filtro Cayenne nela Olha o corno E ficou Top a motoca, ficou respondendo Legal E o consumo tá isso aí, né O que antes fazia Vamos passar no vermelho e tchau, estamos atrasados O que antes fazia 27 27,5, agora tá nos 29 Se bem que tem a questão do motor tá maciando Né Estamos atrasados, hoje a motinha vai sofrer, vai tomar o pau E é divertido esse troço, meu Credo Confesso que no início eu achava ela meio lerda Em comparação com a Com a N-Max Mas não é, meu Na rua onde eu moro Tem um negócio que é o seguinte, ó Eu entro à esquerda E acelero Até a próxima esquina Antes de ter que desacelerar Com a N-Max Eu nunca chegava a 80 por hora Que eu tenho uns toques, sabe Às vezes eu faço uns desafios pra mim mesmo Eu sempre tentei chegar a 80 com a N-Max ali Nunca conseguia E com essa aqui não, meu Essa aqui eu passo dos 80 Daí sim eu põe o freio Sobra no caso Desempenho Ah, tô bem contente com a motoca Bem contente mesmo Semana passada eu fiz uma viagem pro litoral Com a minha namorada Barra esposa Fui eu, ela E o baú da X-Max Cheio de coisa Pegamos a rodovia A Freeway Pra quem é da região conhece, né E eu fui ali, ó 120, 130 Às vezes quando pegava uma descida Sem vento A moto pegava lá 140 e poucos Quase 150 Oh, meu Inacreditável Na faixa da esquerda Tocando terror em todo mundo, meu Olha aí, tá respondendo Legal Na subida Devavorei, meu A motoca E vai firme, meu Ela vai navegando Assim, ó Parece um barco, né Vai aqui assim, ó Bem alinhadinha Não sinto necessidade De mexer na suspensão dela Pessoal, ah, bota a mola Isso, bota Não precisa, velho O que eu quero O bagulho é perfeito Nem no CVT Eu vou mexer com polia Nada Do jeito que tá Tá show de bola Ela fez 21,5 21,5 Nessa tocada de terrorista Aí Tá bom E na volta Não tinha vento Eu vim mais tranquilo, né Não passei do 130 Ela fez 25,7 Foi bem econômica também Ah, satisfeito demais com a motora O que ela dá de pau em todo mundo aqui, meu Não tá no gibi, velho Passando no vermelhinho aqui Sem ninguém ver O que ela dá de pau Não tá no gibi, meu Os negros não acreditam Quando vêem a scooter Crescendo no espelho E passa atropelando Só tem uma coisa Que eu não curti nessa moto, meu O freio Aliás O freio dela é excelente Porém A calibragem dele Como é que eu vou dizer O ABS É muito intrusivo Isso acaba atrapalhando Você dá uma freada de emergência Ele fica ali, ó Soltando, soltando, soltando E a moto vai indo Pra não travar a roda E nisso você acaba ganhando distância de frenagem Ganha segurança Mas ganha um pouco de distância Já a N Max não O ABS Deixa a roda dar uma arrastadinha Tem um cara tentando crescer no espelho lá Só tá tentando, coitado Não é qualquer moto que pega 130 aqui na cidade Não é qualquer moto Tem que estar no mínimo com a CB300 Mas fez E aí acaba que o freio dela não é tão esportivo Isso eu não curti A N Max eu me acertava mais com o freio dela Outra coisa também O pneu dessa moto Terrível Terrível demais Agora aqui em tempo seco Vai de boa Vai de boa Mas na chuva Meus amigos Pensam numa porcaria que assusta E eu sou um cara bem porra louco É difícil eu ter medo em cima de uma moto Se eu senti medo é porque realmente deu medo Nesses tempos eu saí com a minha mulher E começou a chover E meu, a moto Distracionava, meu nome Em cima da faixa de pedestre Linha reta Com dois em cima, velho Com dois em cima Sentia toda a luz do cotor de tração ali Aí tá, beleza Outro dia Eu voltando do trabalho Tinha chovido O asfalto úmido A moto fez um drift Numa curva Meu, até hoje eu não sei Como é que eu segurei a moto Tipo assim, ó Tô pra esquerda Numa curva um pouco mais aberta que essa E a moto começou a trazer aí Assim, ó Cara, eu fiz um contra-esterso Um troço de cinema, né, meu Parecia um piloto E não caí, velho Tava uns 80 na cidade É, eu vou ter que trocar esses pneus Vou ver se na revisão de 5 mil eu troco Foda que tu paga 35 mil numa scooter E já tem que desbolsar mais 1.500 em pneu É complicado, né, meu A Marra tá cagando fazendo isso Ah, tá, o vento contra Lá as árvores mexendo Meu, ventania contra, velho Tá pegando 120 aqui só Com a força do rode, né Porque senão Não pegaria nem isso Aí, firmezinha Faz curva de boa Aqui que eu vou mexer na suspensão Mão trancada Consumo vai só diminuindo, ó Já tá nos 28 Vou chegar ali no meu serviço Marcando 27, quer ver Ou 26 e 8 130, com uma ventania contra Tá bom Eu tava meio arrependido de ter trocado a N Maxx por essa moto Mas agora que eu acostumei com o tamanho dela Com o desempenho dela Tô realizado É muito mais moto Não tem comparação Passa na rua, chama atenção É incrível como uma moto que já tá há um bom tempo no mercado Ainda chama atenção É isso que eu tenho visto bastante na rua Até que dessas últimas aqui 2024 Dessa cor Eu não tenho visto tanto Eu vejo bastante preta Vermelha Das primeiras Nossa, a infraestrutura no asfalto Que é perigoso Os caras fizeram o reasfaltamento O pessoal não sabe se manter nas linhas Espero de toda a noção do espaço Se não tiver uma linha branca balizando eles Olha aí, Meriva Chorindo? 27,5 Tá caindo, tá caindo Tchau, tchau, tchau Aqui numa condição sem vento Eu já coloquei 150 Nela, mas a decidir Então tá meus amigos Estamos chegando no nosso destino aqui E abraço pra vocês Me fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau